Legal é que agora chegou a hora de cairmos para dentro da TEI e fazermos as nossas escolhas de arquitetura e por fim a definição da arquitetura, então vamos lá! Aqui na minha tela, continuando de onde nós paramos, nós havíamos chegado até aqui, nós tínhamos colocado os inputs até este momento e agora nós vamos por um comando que é importante demais aqui, esse comando serve para levantar tudo que ficou pendente do que nós adicionamos até agora, então em cima de tudo que nós colocamos aqui de informações que definições estão pendentes, é isso que esse comandinho faz, ele vai pedir com base em todo o histórico as pendências que nós temos aqui de execução, bora lá! Legal, então essa aqui foi a resposta que ele trouxe para a gente e olha só que resposta super completa que esse comando nos trouxe, ele trouxe um consolidado aqui da visão estratégica da solução, ele trouxe aqui tecnologias que a gente precisa seguir, não sei se está bem visível aqui, deixa eu dar um zoom, então trouxe aqui para nós as tecnologias e padrões já definidas, questões aqui relacionadas ao negócio, a funcionalidade principal da solução, ele reforçou aqui a questão dos drones, persona digital, então ele trouxe aqui um resumão de tudo que a gente tinha, as classificações e aí por fim ele trouxe configurações do time, a stack obrigatória para back-end com node, para front-end com react, database e mySQL, então ele trouxe tudo isso e ele falou, olha, a cloud está em aberto, ficou em aberto aqui a escolha da cloud, bibliotecas e frameworks, aqui ele falou quais a gente tem que utilizar, requisitos de segurança, ele falou que está em aberto para escolha e abordagens de desenvolvimento também em aberto aqui para escolhas, tá?